Bom dia, bom dia meus amigos, vamos apresentar para vocês aqui a produção do nosso agricultor familiar, Vicente. Vicente de que? Meu nome do senhor? Vicente Holanda. Irmão Vicente Holanda, aqui na cabeça preta. Vamos conhecer o sítio dele agora, ele tem um bocado de produção aqui, produção de coco. Produção de coco, o que mais Vicente, você tem aí? Aqui, olha as favas, olha. Ele tem produção de fava, de milho, feijão, melão. Aqui é o quintal produtivo. Vou pegar o dinheiro e pagar a coisa aqui. Olha Vicente, quintal produtivo do Vicente. Aqui é a produção do nosso amigo Vicente Holanda, um girimãozinho aqui, ó. Olha o tamanho de girimãozinho ele aí. Quintal produtivo. Olha o tamanho, tá maduro. Tá uma benção, viu pessoal? Mano, eu vou filmar aqui. Um invernozinho. Invernozinho, viu? Tá feliz, irmão? Tô feliz, muito feliz. Fim aqui três canjicos já, né? Apanhou quantos quilos de feijão? Feijão não, não apanhei porque eu achatei isso aqui, só, olha. Eu achatei isso aqui, ó. Viu? Rico e milho. Deu pra colher alguma coisa? Fim aqui três canjicas aqui, né? Três canjicas. Três canjicas. Tem mais produção de que aí, irmão Vicente? Bom dia, rapaziada. Rapaziada, é que tá? Ô, mulherada, é mulherada. É. Fim bom, minha. Meu amigo Vicente, mostra a produção, meu amigo Vicente. Melãozinho. Tá florando, viu? Olha aí, Gesso. Gesso tá namorando, rapaz. Tá florando, tá florando. 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 Olha aí, o cajueirozinho, rapaz. O Vicente tá florando, pessoal. Tá florando. Produção de caju. O caju é não precoce. Olha o Guilherme aí. Aqui é a família do seu Vicente, o meu amigo Guilherme. Olha a garagem. Melha seu nome, Guilherme. Guilherme tá com vergonha. A garagem, a garagem nova aí, ó. Filmei a garagem nova aí. Aqui é a garagem do Vicente. Gastou quanto, Vicente, nessa garagem? Mil real. Gastei mil real, viu? Mil reais. A madeira foi quinhentos e o resto se mete com tudo, o cabadou. Foi empréstimo, foi... Não foi o dinheiro que eu tirei mesmo do décimo mesmo. Décimo terceiro. Décimo terceiro, aí. E os seiscentos, recebeu os seiscentos? Não, não tem direito não, porque eu tô aposentado, eu tô aposentado e a mulher aposentada, né? Muito bem. Aí não tem, não tem direito, né? Aposentado, os dois aposentados. Estão aposentados, aí dá pra ir. Pois é, pessoal, aqui é o sítio aqui do Vicente Holanda, Cabeça Preta. Cabeça Preta. É, aí a produção de milho, feijão, né? Aí é goiaba, viu? É... Jerimum. Jerimum. Tem aqui cajueiro. Goiaba. Coqueiro, goiaba. Bananda. Tem banana aqui também. É o quintal produtivo do nosso amigo Vicente Holanda. Tem banana aqui também, ó. Nossa senhora é o Vicente Holanda, rapaz. É banana aí, ó. Aí, tem banana aí, ó. Aí, banana, dá pra botar o carro lá. Bananeirazinha, né, Vicente? É. E essa planta aqui, Vicente? Aí é o cedro. Olha aí, pessoal. É o cedro do Líbano. Nativa aqui, o cedro, pessoal. Cedro. É uma planta de onde, essa planta, senhor? Essa planta aí. Que eu plantei aí. Ela é natural daqui do Ceará, do Nordeste. Aqui do Ceará, né? É o cedro. Olha aí, pessoal. Uma plantazinha nativa. Água aí, água da chuva, hein? Tem um poçozinho, senhor? Dentro mil d'água, senhor. Agra aí pra nós, aí. Água pura. Água pura. Apanhou a águazinha da chuva. Olha aí, carregou. Ó, água bonita, senhor. Água rega azul. Coisa maravilhosa. Maravilha. Maravilha, não é não? É, maravilha. Ô, benção, hein? Bota a carteira d'água aqui, ó. Baixinha d'água dele aqui. Tá feliz? Tô feliz, meu Moisés. Hoje é dia 10 de maio. De 2020, né? Esse domingo abençoado, né? Tamo vencendo a luta aí. Tamo vencendo aqui nesse tempo de coronavírus. Mas o senhor tá nos patragênios. Vamos confiar. Continuar confiando, né? É. Que ele possa guardar a mim, a vocês, todos vocês. Vamos confiar nele, porque ele é maior. Muito bem. Aí a mensagem do nosso irmão. Vicente Holanda. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso senhor Jesus Cristo. Para todo o centro seja louvado. Vista aí, meus amados. Vou ficando por aqui. Curta a nossa página aí no YouTube. Compartilha. Dá o like. E vai se inscrevendo. Mais um. Ali é mangueira, viu? Tem uma mangueirazinha ali, mas não é dele. É do outro quintal. Pois tá bom, Vicente. Um forte abraço. Um forte abraço. Também para o nosso amigo Raimundo Dubardo, Sucupira e toda a família, que é o sogro do nosso querido irmão Moisés, né? Amém. E toda a família Moisés, a esposa, a filha, toda a família. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. 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 Obrigado.